Bem, seja bem-vindo, né, de volta. A gente vai aqui para a nossa segunda aula de múltiplos, né, de conjunto dos múltiplos. Vimos números primos aí na aula passada e eu tinha deixado esse dvzinho para você, né? Você que está acompanhando aqui o nosso curso para o IFMA. Tem comunidade também lá no WhatsApp para você tirar suas dúvidas. Tira dúvida aqui também no comentário, tá bom? Você não está sozinho para aprender matemática nunca mais. E tudo isso de graça, tá? E o lance que eu tinha dito para você era que você, na aula passada, tinha dado essa dica, né, para você fazer essa questão olhando para essa poltrona aqui do final, né? Porque todos esses números terão coisas em comuns. Então, bora lá. Ó, um avião apresenta 300 poltronas para os passageiros distribuídas e numeradas conforme indicado na figura. Ó, olha para a figura, né? Ele está querendo saber onde é que fica a 230, onde é que fica a 229, a 135 e a 207. Isso que ele está querendo saber. Por exemplo, na letra A, como que eu vou saber onde fica a 230? Pelo que eu estou vendo na disposição dos números aqui do avião, ó, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí lá, é 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui eu ia colocar 13, né, 14, 15, 16, 17 e 18. Mas só que se eu fizer isso até a 230, isso vai demorar muito. Será que não há a possibilidade da gente agrupar? Eu acho que tem, que foi o gancho que eu te tinha, né, deixado para você na aula passada. Os conjuntos dos múltiplos são agrupamentos, né? Eu tinha dado um exemplo na aula passada do 9, ó. É o cara que está colocando o radar aí de 9 em 9. Então, 9, 18. Se a gente for ver e olhar para esse exercício, aqui, essa questãozinha bem aqui, e olhar para ele nessa posição aqui, onde tem o 6, onde tem o 12, onde tem o 18, aqui estão os múltiplos de 6, ó. Todos eles são múltiplos de 6. Começando, não tem a poltrona na 0, né? Então, começa do 6, né? Aí você vai ter o 12, né? Você vai ter o 18 e por aí vai, né? Então, se eu souber mais ou menos qual é o múltiplo de 6, que está lá em cima, perto do 230, então, fica show de bola. E é possível a gente descobrir isso usando a divisão, né? Então, eu vou ter como base na letra A o 230 e vou dividir por 6, porque eu vou agrupar de 6 em 6, ó. Para saber quem é o múltiplo que está lá em cima, né? Sem necessariamente contar. Quando a gente pega 230 para dividir por 6, eu vou me concentrar aqui no 23, tá? 23 por 6 não vai ser 4, né? Porque vai ser 24, então vai ser 3. 3 vezes 6 eu vou ter 18. Vamos fazer a subtração. 23 menos 18, né? A gente vai ter 5, tá? Vou abaixar o 0, né? Ficamos com 50 para dividir por 6. Vou pensar no 8, né? 8 vezes 6 é 48. Aí tem que conhecer tabuada para você poder fazer divisão, né? 8 vezes 6 é 48. Então, eu vou pensar aqui no 8, ó. 8 vezes 6 é 48. E o resto aqui será 2. O que que eu percebo aqui? Que o 38 vezes 6 vai ser um múltiplo de 6, né? Eu estou multiplicando aqui o 6. A gente já entende o que é múltiplo, né? A gente viu isso na aula passada. Então, 38 vezes 6 vai ser 228. Professor, como que o senhor enxergou 228? Professor de matemática, ele enxerga umas coisas que ninguém vê. É porque eu posso utilizar aqui, caro gafanhoto, Aí, a prova real da divisão, ó. Quem é o dividendo? Quem é este cara aqui? Quem é ele? Ele é o divisor, ou pode ser o quociente, melhor fazendo com o quociente, que é o 38. Então, o 230, ele é o 38 vezes 6, quociente vezes o divisor, olha aí, ó. Mais o resto, que é o 2, né? O resto é o 2, tá bom? O resto é o 2. Então, se você for ver, 38 vezes 6, é só você tirar 2 de 230, né? Ó, porque 230 é 38 vezes 6, mais 2. Então, se eu tiro 2, eu fico só com 228, né? Então, se eu tirar 2 daqui, fica 228, e tirando 2 daqui, eu fico só com 38 vezes 6, né? Então, em outras palavras, eu vou até fazer isso aqui de rosinho, ó. A gente tira 2 de um lado, e a gente tira 2 do outro, né? Então, você fica justamente com 38 vezes 6, que é 228. Você acha, professor, mas como é que esse 228 me ajuda aí, que eu tô naquela confusão das cadeiras lá? Ora, se 228, olha pra ele aqui, olha pra ele. Se 228 é um número que foi outro multiplicado por 6, né? Foi o 38 por 6, ele é múltiplo do 6. Então, ele tá nessa posição aqui, ó. Olha lá pra seta. Vou começar a fazer de outra cor. Vou fazer aqui com esse laranjinha. Olha pra seta lá, olha pra seta lá. Então, o 228, ele tá lá em cima, ó. Se eu tivesse contado um monte de cadeira, eu teria o 228 aqui. Então, onde é que tá o 229? Do outro lado, que começa a contar de novo, depois do múltiplo de 6, pro outro lado. Então, 229 está nessa posição, né? Aqui eu tenho 229, e aqui eu tenho 230, né? Mas isso lá em cima, tá bom? Isso lá em cima, subindo mais, é porque eu não tenho mais espaço. Então, onde é que tá o 230? O 230 fica no corredor do lado direito? Não, ele não tá no corredor. O corredor seria essas posições aqui, ó. Beleza? Então, ele não tá no corredor. Fica onde? O 230, letra A, não tá valendo. Onde fica a letra B? Bem aqui, ó. O poltron 229. Fica na janela. É verdade, né? Porque esse aqui é um lado do avião, aqui é outro lado do avião. Olha o 229 aqui, ele tá na janela, ele tá no limite esquerdo do avião. Então, a resposta correta aqui é a letra B. Então, eu usei aqui a ideia de conjunto dos múltiplos e também a ideia da divisão, né? Você tem que aprender a dividir, né, gente? Você tem que ter o básico. Se não, você não tem, você tá muito ferrado na matemática. Beleza? Então, é uma questãozinha capciosa. Tem outras aí no material em PDF, curso tem material em PDF, tá bom? Pra que você possa treinar, beleza? Com essa mesma ideia aqui. Então, quando você vai fazer prova lá do Enem, ele cobra essa ideia bem aqui e você tá fera, tá bom? Então, forte abraço pra você. Tamo junto sempre. Nunca esqueça que Deus ajuda quem não te estuda, tá? Forte abraço. Valeu. E até o próximo vídeo. A gente sempre tá junto aqui, velho. A gente sempre tá junto.